Olá pessoal e amigos, já estamos aqui ao vivo da ilha do Hawaii, vamos correr um pouco em Death Drive Limited, aqui com vocês Jack Ferrari, a XFR, a equipe que mais cresce no Brasil e no mundo. Aí o Jack está na sua mansão aí ó, vamos de enquanto isso aí, deixa ele curtir um pouco a mansão, deixa o Jack curtir a mansão um pouco né, aí a gente vai já fazer poeira na ilha, só confirmar que essa live está tudo ok, porque a última live ficou gravando né, nossa última live ficou gravando a menos, Agora a gente vai conferir ao vivo aqui, a saber se dá tudo ok, estamos acompanhando aqui ó, na tela, aqui ó, na tela do Jack, ao vivo aqui ó, a saber se dá tudo ok, aproveita, aproveita já dá o like, Já compartilha a live stream, ok, que a gente vai fazer um pouco de poeira na ilha, o Jack vai acompanhar tudo aqui pela tela, ao vivo, também junto com vocês aí beleza, qualquer problema, o Jack já entra em ação aí, porque a gente... Vou corrigir qualquer problema aí, tudo pra você, usufruir ao máximo, das nossas live streams, deixa eu colocar aqui o celular aqui, num lugar seguro, pra gente ir acompanhando aqui, beleza, Até agora tudo ok, vamos pra rua, vamos ver como que se comporta para o game na rua, essa é a versão Dash Drive Limited Remasterizada, A JFR, olha o Jack aí, correndo com o Corvette de novo né, que foi muito bom, o Jack gostou muito de correr com esse Corvette aqui da vez passada, e a gente vai correr de novo com ele, Vou aproveitar, apresentar aqui o Corvette pra vocês, já que da última vez, a gente não conseguiu correr direito, como monta aí, da live, ficar trampando né, mas eu acho que agora, vai ficar tudo ok, Esse é o Corvette, Corvette Steam Grey, 1971, conversível, carro bonito, magnífico, maravilhoso, você vai acompanhando aqui nas telas, do YouTube, Facebook, Twitch, Veriscope, Veriscope, DailyMultip, NimoTV, todas as plataformas possíveis aí, de live stream, a gente tá ao vivo, você vai acompanhar essa transmissão aí, com a gente, Cola na live, cola na JFR, e vamos correr galera, e você que quer participar aí, do grupo de piloto, Basta clicar no link aí, que tá na descrição do vídeo, que você vai entrar, para a equipe, JFR, a equipe que mais cresce no Brasil e no mundo, São quase 400 pilotos, estão lá para a gente, debater, Corrida, debater veículos, falar de, Universo automobilístico, de carros, E outros games mais de corrida, que existem, Mais cidadãos, Um cristãoink igual pouco Peki Descabebem, definitions e DOente, L right, Basta clicar no vídeo, E durante um episódio, E COM FAT, Não tem resposta que um dia hoje não, O cabeça imitação, do planeta em cima desse game maravilhoso que merece todo o respeito, porque ele é o pai de todos que estão aí, todos os games da categoria tem que respeitar aqui a versão do test drive limit, porque... Opa! Ai, já deu um bug aqui na conexão. É porque o T-Morff acabou entrando e aí deu um lagzão aí, violento, cara. O cara tem bad connect, né? E aí deu um lagzado, meio violento. Hello, T-Morffey! Vou conferir se o sonda tá ok aqui. Hello, T-Morffey. Beleza, o som tá perfeito. Foi confirmado aqui. A opção aqui da... Vamos dar uma ré aqui, né? O carro tá meio travado aí. Parece que deu uma... Cara, deu uma... Coisa bem curiosa aí. Deu uma travada ali, cara. Essa aí, ó. A gente chama alguém me ajuda ali. Aí... Tem um burrozinho. O carro velho é esse menino, cara. O carro velho tem que dar um burrozinho aí. Hehehehe. Esse aí é o T-Morff aí com a gente. Beleza. Vamos nessa T-Morff aí. Vamos nessa, vamos nessa. Ah, só tem um detalhe, galera. O game não está completamente adequado. Vou colocar ele na tela 100%, cara. Agora que eu dei uma olhada aí que ele não tá 100% na tela. A gente vai já colocar ele 100% na tela aqui pra vocês, tá? Aguenta aí. Vou colocar ele 100% na tela. Agora sim. Vou colocar a live já ia ficar defeito esse project não. Atenta pra esse detalhe aí, né? Fui mal aí, galera. Agora sim, tá? Agora tá 100%. Agora tá 100%. Maravilha, 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 maravilha. Agora sim, você tá vendo. 100%. O game tá 100%, o game agora. Cara, os dados estão incríveis, incríveis. Estão maravilhosos. É uma sensação de realismo incrível para um game aí de 2006, né? É um game de 2005. Estão falando de um game de aproximadamente 15 anos. São 15 anos que já se passaram. E aí você tem uma imagem dessa aqui que se aproxima dos grandes títulos que estão aí, né? Os filhos, os netos, né? Eu diria, né? É um avô chegando perto dos netos aí pra disputá-los pelo espaço dos games de corrida. Olha aí, sabe? Olha aí, sabe? Olha aí, sabe? Tá um clima assim meio tenebroso, né? Daqui a pouco vai chegar a noite. Vamos ver como é que a noite vai se comportar. Sempre precisa fazer mais algum ajuste aí na noite. Aqui é o Timothée que é atrás de mim. É um parceiraço aí da JFR. Hi, Timothée. Welcome to the Cruze, bro. Welcome to the JFR Cruze. A gente vai dar um passeio bem legal aqui. Pra gente explorar bem esse gráfico, né? Antes da gente correr pra valer, a gente vai dar um passeio. Pra gente explorar ao máximo aqui a beleza desse game, cara. Ele é o game que marcou época. É o melhor de todos. É o pai de todos. Física incrível. Dirigibilidade incrível. Se você não manchou ainda, se você não correu ainda em Test Drive, você não pode passar a fase de RACE GAME sem correr esse game aqui, cara. Senão você não correu game nenhum de corrida. A verdade é essa. Se você não correr em Test Drive, você não correu em game nenhum. Você só brincou. Você tem que sentir a minha física em Test Drive. Você tem que fazer o Drift. Você pode, inclusive, até aprender a dirigir aqui no game como esse. Se tiver um volante como esse aqui, ó. Um G27. Ou um G5. Esse volante G da vida aí. O Drift Master. Que são... Volantes que tem... H-Shift. Empreagem. Você até aprende a dirigir, cara. E tão bom que o game é. Tão simulação que é. Você vai aprender a dirigir em Test Drive. E vai te ensinar. Ele vai fazer parte da sua história. Assim como faz parte da história de muitos amigos meus. Que aprenderam a dirigir aqui, ó. E aí o cara não esquece, né? Porque... Antes do Detran aí... Iniciar com a questão de simulação aí. As pessoas aprendem. Que era pra ter feito há muito tempo com esse game aqui, ó. Porque... Se o cara tiver noção de direção aqui. Vai ter noção de como é carro. É maravilhoso, cara. E com esses graves aqui agora. Tá imperdível. Imperdível mais do que nunca. Olha só a maravilha que tá isso aqui. Daqui a pouco. A gente tem uma noite aí. Incrível. E você vai poder acompanhar aqui na janela da JBL. A maravilha que vai ser essa noite aqui. mais de uma noite... ... ... ... Let's run, bro. Let's run, bro. Do you hear me in the live stream? Chimope. Let's run. Let's run. Let's run. Tem mais trabalho de ninguém de velho. Nice. Nice job. Camila interna. Esse é o Corvette de 1971 extímulo aí. Maravilha. Esse é o meu Guinness americana. Aqui nas mãos do Jack. Eu gosto mais dessa câmera aqui. Essa câmera é top demais. Mas essa aqui. Pra correr interna. O Jack espoide aqui. Prefiro essa câmera aqui. É uma sensação incrível. Pra você passear. Pra você correr. Enfim. É uma sensação maravilhosa. É indescritível. Você precisa experimentar. O Lifestyle Task Drive Limitada. Bem-vindo. Bem-vindo ao JFR. Vamos correr. É uma sensação maravilhosa. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a nossa esquerda aqui é o Centro Pacífico. Maravilhoso Centro Pacífico. Estamos aqui no norte da ilha. A ilha de Oá. Oá, que lá foi... digitalizado a cerca de 20% em totalidade de poucos que existiam na ilha. Você tem uma ideia filmada enorme. Nós temos uma roda chamada Millenium Mode que... Você passa e... Você passa e... Tipo... 10 horas e você não faz ainda tudo. Vamos lá. 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 Olha a caralho, esses tempestuosos é aqui. Você vai acompanhando aqui o Jagged Complex 2-3. 970 a 250 km de bola 1070 a 250 km de bola Vamos lá. 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 Vamos lá.